Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Porque fazer chorar assim Há quem me ama Se você pensa em fazer chorar Há quem me quer Há quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao mel Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, ou tô ao mel Meu coração que não é de papel Por que fazer sofrer? Que faze chorar? Por que fazer sofrer? Porque fazer sofrer? Que faze sofrer? Com o coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou lá o mel Meu coração que não é de papel, não é Meu coração que não é de papel, não é Meu coração que não é de papel, não é